Olá Guarabira, como vocês estão vendo, estamos aqui hoje, Copa Paraíba e Taquendu Um evento fabuloso, patrocinado, apoiado pela Prefeitura de Guarabira, pela Secretaria de Esportes Vamos aqui acompanhar uma luta para que vocês conheçam mais esse belo esporte Um esporte interessante, onde traz a disciplina para essa garotada aí Já é o nosso segundo ano aqui com essa parceria, um evento bem organizado E muita gente, muitos atletas do fora, e Guarabira recebe todos de braços abertos Isso só foi possível com o seu apoio, com o apoio do Prefeito Guarabira, Marcos Diogo E de todos que nos ajudaram E não é só no Taquendu não, todo o esporte Guarabira E nós vamos continuar, Renato, trabalhando e trazendo os jovens para o esporte Guarabira Tchau Tchau